Em 2012, o Ministério Público do Trabalho iniciou no Piauí uma investigação para saber como as casas lotéricas estavam funcionando no Estado. Na época, 140 acordos foram ajuizados e firmados termos de ajuste de conduta, obrigando aos donos a equipar os estabelecimentos com equipamentos de segurança. A ideia era garantir um ambiente seguro para quem trabalha e para quem utiliza os serviços das casas lotéricas. Passados dois anos desse trabalho iniciado junto às lotéricas, o Ministério Público do Trabalho volta para fazer um complemento dessa atividade. Agora, o alvo são as novas loterias, porque só esse ano, de janeiro a junho, 54 casas lotéricas que foram recentemente abertas precisam comprovar a adequação em segurança, ou seja, a implantação do monitoramento de câmera e a blindagem dos bichês. Quem descumprir as normas será notificado. Quem não cumprir vai ser submetida a uma multa prevista ou no TAC ou na ação judicial que será ajuizada e geralmente a gente solicita, pede, em torno de 5 mil reais mês, até que seja implementado o efetivo compromisso. O Sindicato dos Lotéricos tem sido grande parceiro nesse trabalho realizado no Piauí. De acordo com a presidente Maria dos Anjos, as lotéricas antigas já estão cumprindo as medidas do Ministério do Trabalho. Essa orientação também parte da Caixa Econômica Federal para os novos investidores do ramo. Todos estão na forma da lei, tanto na blindagem como no monitoramento das câmaras. Aplausos Aplausos Aplausos